A Feira Benedito Calisto funciona aos sábados e é uma mistura de brechó e antiquários. Lá podemos encontrar discos raros, artigos de decoração, brinquedos e etc. A feira contém também uma praça de alimentação, com diversos tipos de comidas e bebidas. A feira fica aberta aos sábados das 10 às 19 horas. Legenda por Sônia Ruberti